Olá, seja bem-vindo. Iniciaremos, nesse momento, a nossa disciplina da gestão de redes na esfera pública. Eu sou o professor Álvaro José Ergimiro da Silva e irei conduzir os estudos nesses dias sobre essa disciplina, sobre esse conteúdo. É muito importante nós sabermos que, por melhor que seja a gestão pública, ela não tem condições, muitas vezes, de fazer frente às necessidades da população. Por isso, é importante ela se organizar, seja com outros órgãos da própria instituição, seja com empresas privadas ou até mesmo organizações da sociedade civil, para que tudo que está sendo pensado em termos de gestão pública, de políticas públicas aconteça. Aproveite bastante, tire suas dúvidas. Nós teremos momentos em que nós poderemos conversar, teremos momentos em que nós vamos dialogar e trocar ideias. Aproveite!